Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vou mostrar pra vocês que Alessandro, ex-vocalista da banda Desejo de Menina Se revolta com o proprietário da banda e rasga o verbo Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, de ver o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, se você acompanha o perfil Emerson Weasley, sabe muito bem que recentemente eu trouxe um vídeo aqui Falando que Arachê e Alessandro, eles se desligaram da banda Desejo de Menina E criaram a marca intitulada como Seu Desejo Porém, o que acontece? Segundo Alessandro, ele acabou fazendo um desabafo bastante longo lá no seu perfil no Instagram Ele diz que seu Antônio Soares, o proprietário da banda Desejo de Menina Acabou registrando o nome Seu Desejo E claro, Alessandro ficou revoltado com a situação e acabou fazendo um longo desabafo Veja só o que foi que ele falou Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Passando aqui hoje para esclarecer algumas coisas Eu queria que vocês soubessem de algumas coisas, sabe, que está acontecendo com a gente Hoje a gente recebeu uma mensagem de um amigo Dizendo que viu o nome da gente Outro registro do nome Seu Desejo, sabe, nós registramos Seu Desejo Para a gente poder trabalhar E apareceu lá Seu Desejo Original E aí, quem é a pessoa que registrou? Está aqui, Antônio Soares dos Santos Seu Toninho registrou o nome Seu Desejo Original Qual o intuito disso? O intuito de atrapalhar a gente em trabalhar Nós não fizemos nada com ele Não colocamos ele na justiça Não cobramos nada Saímos sem nada dele Sem nenhum centavo Por todo o trabalho que a gente fez Por tudo que a gente fez Por trabalhar Esses seis anos aí Ele não quis mais Saímos para o nosso lado Cada um foi para o seu E a gente vai seguir o nosso caminho Entendeu? É isso que ninguém entende Mas eu quero deixar isso registrado Para a pessoa entender o que eu estou falando É isso, está aqui Essa é a covardia Essa é a covardia De você querer registrar o nome chamado Seu Desejo Original Então isso tem que ser exposto Para todo mundo saber Quem são as pessoas E eu vou trabalhar E eu vou continuar cantando O que eu quiser Eu e a Aramos cantar o que a gente quiser Eu investi nessa marca Desejo de menina Para ela chegar onde ela está agora também Nós investimos Estava no buraco Acabada Todo mundo sabe disso E eu não cobrei um centavo seu Para fazer nada Eu não cobrei um centavo Saímos sem pedir nada Seu Está entendendo? Nada Mas é isso É só um recado Eu queria que todo mundo soubesse A indignação nossa Com essa pessoa aqui Todo mundo agora está atrás Pegou Para trabalhar Que ninguém queria Agora todo mundo quer É engraçado Quando a gente lançou Que a gente começou Com o Desejo de Menina Apareceu todo mundo fazendo live Tudo, um monte de coisa E a gente continuou trabalhando Continuamos trabalhando Do mesmo jeito E é isso Eu fico indignado Com isso Seu Antônio Soares Colocou aqui Seu desejo original Ele vai montar outra banda? Será que ele vai ter outra banda Chamada Seu desejo original? Ou qual é o intuito dele? De atrapalhar a gente Que a gente não Não consiga registrar o nome Que a gente não consiga trabalhar Não é isso? Então é isso Nós não colocamos ele na justiça Não fizemos nada Não cobramos nada ainda Mas vamos cobrar Porque nós não queremos confusão com ninguém Saímos Ele saiu para o lado dele Não quis mais Saímos para o nosso lado Cada um foi para o seu E a gente vai seguir o nosso caminho Entendeu? É isso que ninguém entende Mas esses seis anos aí Na direção total da banda Do nome Para o nome chegar até onde está hoje Nós dois Trabalhamos para caramba Dedicamos nosso tempo Nossa vida Nosso dinheiro investido Para que a marca chegasse até aqui Né? Tudo isso nós fizemos O que acontece? Está aqui Ele querendo atrapalhar a nossa vida Juntamente com o pessoal dele aí Aí eu não entendo Quando o Leno E o Leo saíram da desejo Eles colocaram três desejos E eu não vi se o Toninho Colocar lá Três desejos Original Ele não fez isso Ele não foi para a justiça Para fazer isso Ou ele não foi atrás De registrar um nome, né? Por que com a gente Tem que ser feito isso? Por que com a gente Eu não posso mais cantar as músicas? Nós não podemos cantar? Nós Que investimos dinheiro Que pagamos a você A ele Seis anos Pagando para usar a marca Nós que pagamos Quando outras pessoas Não pagavam nada E usavam todas as músicas Nós que pagamos Quando outras pessoas Não pagavam nada E usavam todas as músicas Nós que pagamos Não podemos cantar? Podemos sim Podemos e eu vou cantar Nós temos o direito de cantar Entendeu? Como outros cantaram Que você não fez nada Não foi feito nada Né? Com eles Então é isso Eu estou passando aqui Indignado com tudo isso Ou falando Eu estou falando dessa vez Para vocês Que toda vez Aí há quem fala Mas eu estou falando dessa vez Porque tem muitas coisas Engasgadas aqui, sabe? Das pessoas ficarem falando Ah, aqui não sei o que Ninguém sabe de nada Você não sabe o que você investiu Você não sabe o que você trabalhou Você não sabe de nada Do que a gente fez Quem está falando Não sabe de nada Você está entendendo? Eu sei o quanto eu trabalhei O quanto eu corri atrás Para chegar até aqui Não é fácil Quem sabe do que eu estou dizendo Que não é fácil Sabe Então é muito fácil hoje Você pegar um nome Como nós deixamos Um nome Desejo de menina Lá em cima Todo mundo ouvindo Todo mundo curtindo O nome Que você agora Todo mundo agora Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Alessandro bastante indignado E triste Com essa situação Mas e você? O que realmente Achou disso mesmo, hein? Deixe aqui embaixo Nos comentários Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazer essa informação para vocês Muito obrigado Por você assistir até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tchau